As frases da semana aqui no Redação do Sport TV. Próximo passo agora é poder sair aí dessa zona que tá machucando todo mundo. Nesse dia meu filho até brincou, pai, quando a gente vai sair lá de baixo? Falei, logo, logo. Depois daqui, nos próximos dois, três anos, vocês podem cobrar. Vai ser o time mais rico financeiramente e mais estruturado do mundo. Tem que ter vibração. Se não tiver vibração, não adianta treinar, não adianta a parte tática. A equipe tem que querer, os jogadores têm que se impor, se impor dentro do jogo, dependente do adversário, principalmente jogando em casa. Se não se impor, vai jogar aqui e vai perder. Vai jogar fora, vai perder. Todo mundo sofreu muito pra estar aqui. Pô, a gente tá disputando o campeão brasileiro. Chance de ser campeão brasileiro, a gente não pode perder a motivação. Pelo contrário, a gente tá mais motivado ainda por ter vindo de um título e poder conquistar outro. Eu tenho certeza, o Bahia vale muito. Eu moro em São Paulo, tem uma... Vitória, né? Bahia. Vitória tem uma repercussão muito grande e o Bahia também. Eu tenho um sonho, sim, de jogar um italiano, um espanhol. Mas o meu objetivo hoje é jogar Libertadores pelo Vasco. Então, eu vou fazer de tudo pra conquistar esses Libertadores, que é um sonho meu também jogar Libertadores. Eu chego e tenho que fazer muito trabalho, independente se a contratação foi grande ou não. Eu não sou o salvador do futebol. Ou seja, o futebol não depende de mim. Uma frase que foi bem interessante esses dias, que grandes navegadores nunca viajam só por águas calmas. E eu passei pela água mais tenebrosa de todos, a aerosport. Então, hoje eu sou um cara mais preparado, acho que, pra qualquer tipo de situação. E é bola pra frente, né?